Você também lançou um estilo muito próprio seu, que agora, tipo, virou uma tendência também. Eu vejo a maior galera fazendo esses mesmos estilos de vídeo que você que começou. Sim, acho que vocês sempre falam muito isso, mas não foi algo pensado, sabe? Foi espontâneo, né? Foi espontâneo. Eu sempre gostei de me planejar, como eu falei, inclusive os looks que eu ia usar na semana. Então, como antes eu tinha uma rotina mais regrada, e aí eu sabia, ah, essa semana eu vou sair três dias. Então, eu separava um dia, separava três looks, experimentava, porque se você deixar pra se vestir uns 45 segundos no tempo, você vai usar aquelas três peças de roupa e você não usa mais nada. E aí eu sempre me vestia e eu perguntava pro espelho, tá, o que eu acho? E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu inverti a pessoa, o que vocês acharam? Eu só mudei a pessoa. E você passa uma sensação muito agradável, você vê que o cuidado que você tem com a sua elegância, com o seu vestido, que é um discurso, e é agradável de ver, né? Você é a pessoa que vai assim, opa, 10 minutos, já entendi tudo, já vou sair de casa, você fica uma hora e 40 pra se vestir. Cada dia é um dia, mas normalmente eu sou rápido. Média de quanto tempo? Uma hora, mais ou menos. Uma hora, o tempo é legal, uma hora. Sem entender o que tá... É razoável. O problema pra você tomar um banho e se arrumar. E fora dos stories, tá tudo bem? Não. Nem nos stories tá, mas... Ou você faz muitos stories? Depende, eu sou 8 ou 80. Tem dia que eu gravo 200 mil pontinhos de stories, e tem dia que eu não dou as caras, mas as pessoas estão muito acostumadas e são muito tranquilas. Arthur, você sabe que qualquer tipo de reconhecimento traz muita projeção, traz muita coisa louca, né? Ela vem bial hoje mesmo. Ela vem bial seríssima. Ela vem bial seríssima. Eu adoro brincar, ela vem de bial. Você já passou por alguma situação, por exemplo, você tá na rua e alguém fala, Ai, me avalia, avalia a minha roupa. Muito, isso acontece super. Principalmente quando eu saio com amigos ou quando a gente tá em alguma festa, chega a pessoa em Nárnia e fala, E aí, avalia meu look? E aí você fala o quê? Você fala, ah, tá lindo, é importante que você tá confortável. Então eu não vou chegar pra pessoa e falar assim, olha, você tá horrorosa, volta pra casa e troca de roupa. Até porque eu acho que quem não trabalha com moda não tem essa obrigação de se vestir bem. Agora, quando é a pessoa que trabalha com moda, às vezes você faz aquele julgamento interno, você fala, hum, estranho. E a roupa traz um personagem também, né? Traz, é verdade. Eu tô me sentindo tipo um professor de filosofia desconstruído que chega assim, meio sem material. Mas tá mesmo, eu achei também. Você tá se sentindo o quê? Eu tô galera da moda. Galera da moda? Eu tô amigo de Arthur Freixo, eu tô pessoal da Fashion Week, eu tô assim. Não tô? Tá super. Aqui pedindo pra valer, levantando a pessoa na sala de hoje. Eu achei que o Rafa vai tomar um café em Pinheiros. Mas eu posso ser dono de um ateliê também aqui? Pode ser dono de um ateliê. Marco Naíma. Marco Naíma, desconstruir tudo, mas ficando meio grisalho. E de mim, você não falou nada, né? Só concordou, mas não comentou absolutamente... Mas usando esse link da roupa, você já deu uma zoada em alguém que mereceu, assim? Sim, eu fiz com vontade. A gente tava num restaurante, tava com várias amigas, aí chegou um cara e ficou dono em cima da minha amiga, encostando nela. E aí uma hora ele decidiu pedir pra eu avaliar o look dele. E aí eu falei que ele parecia um recém-divorciado de 30 anos, que não lavava a roupa, e foi no cesto de roupa suja, pegou qualquer coisa e saiu. E aí ele ficou com muita vergonha e foi embora e deixou ela em paz. É uma forma elegante de dar um... É uma forma elegante de dar um coió, né? Um coiozaré, um laço. E aí, Arthur Freixo? Gostou do meu look? Multishow gastou uma grana, ó! Arthur, você já usou bermuda com camiseta, short de tectel? Eu não consigo te visualizar assim, me conta. Já, já usei mais na praia, porque eu não gosto muito de usar short. Eu acho que eu sou muito magro, e parece dois palitinhos de dente saindo da bermuda. Então o momento de usar camisetinha é na praia? Camiseta eu até uso, eu não gosto muito do short. Esse é o meu problema. Mas é comigo, eu não tenho preconceito nas pessoas, não. Entendi. É mais uma coisa pessoal. Você é praeiro? Não, eu sou um carioca muito fajuto. Vai à praia duas vezes por ano, e aí volta todo vermelho, descasca uma semana, igual o réptil que troca de pele. E aí depois eu volto pro meu cosplay de família Adams. E qual a peça do guarda-roupa que você acha assim, um fuzilamento da moda? A calça Saroel. É o meu pior pesadinho. Quem inventou a calça Saroel vai de tobogã direto pro inferno.